Salve, salve galerinha, seja todos bem-vindos ao canal 7, 7 Gameplay. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como configurar sua conta no Among Us e como tá comentando no chat, beleza? Como configurar sua conta aqui, tá vendo? Minha conta como tá configurada aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer hoje, tá bom? Beleza, então? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Desinstala sua Among Us, tá bom? Desinstala ele e instala de novo, tá bom? Vamos lá então, na Play Store. Play Store, beleza? Então, ó, entramos na Play Store aqui, ó. Você desinstalou ele, ó? Agora vamos instalar. Dá aqui, instalar, seu amor de Deus. Se instala, começa do zero, hein? Tem que começar do zero, tá bom? A gente vai configurar nossa conta e comentar no chat também, tá bom, galera? Vamos escrever lá no chat, lá. Interagir com o pessoal, no público, beleza? Aproveitando, hein? Já deixa aquele like, hein, galera? Vamos deixar aquele like pra fortalecer, tá bom, galera? Vamos lá então, hein? Beleza? Seja bem-vindo, beleza, ó? Beleza, hein? Estamos abrindo o nosso Among Us, tá bom? Tem que começar do zero. Aqui, ó, compreendo. Vamos lá, dá ok. Tá carregando o nosso Among Us. Beleza! Olha lá, aqui, ó. Primeira coisa aqui, importante, tá bom? Pra você comentar no chat, aqui, o Among Us pede que você tenha uma idade acima de 13 anos. Então, o que você vai colocar na sua data de nascimento? Aqui, o ano que você nasceu, ó. Vem só no ano que você nasceu. Põe aqui 2005, tá bom? Isso aqui já basta. Põe 2005 aqui, beleza? Já dá um ok. Beleza, aqui a gente já configurou. Agora vamos aqui, ó, gente, ó. Iniciar a sessão da tua conta. Vamos lá, aqui, ó. Você vem aqui no primeiro, aqui, ó. Iniciar uma sessão. Aperta aqui. Agora vamos lá. Iniciar a sessão. Deu sucesso. Agora vamos lá, ó. Exceção iniciar com sucesso. Você fecha aqui, beleza? Cancela aqui. Agora vamos aqui. Vamos aqui, a... É, alterar o seu nome, tá vendo? Iniciar a sessão, entrou com sucesso. Agora vamos aqui, alterar o nome. Aqui você vai pôr o seu nome. Você quer que seja chamado no Among Us. O meu nome vai ser 77. Game. Play. Beleza? Dá um ok. Aí você confirma. Bom, seu nome você já colocou. Você já colocou. Beleza? A conta já tá feita, tá bom, galera? Vamos... Vamos agora fechar aqui. Agora dá online. Beleza? Online. Olha lá. Seu nome já tá lá. Vamos criar uma partida aqui. Vamos ver. Vamos aqui no Airship. Beleza. Deixa aqui no like, né, galera? Vamos deixar aqui no like. Faça isso que não vai dar erro, tá bom, galera? Não vai dar nenhum erro. Você vai fazer sua conta, você vai começar no chat normal, que nem a todo mundo. Tá bom? Vamos lá. Estamos entrando aqui no Airship. Entrou. Vamos aqui agora ver se a gente começa... Ó, vamos ver se a gente vai conseguir comentar no chat. Vamos lá. Ó. Opa, olha aqui. Tá vendo, galera? Ó, set, set. Game. Play. Aí dá um espaço. O que que merece aqui, galera? O que que a gente... O que que merece aqui? O que que a gente merece aqui? Deixa o like. Deixa o like aí, galera. Aí, galera. Deixa aquele likeão, ó. Ó lá, ó. Você dá um aqui, ó. Tô comentando no chat normal, tá bom? Sete, set. Gameplay merece aquele like. Não merece não, galera. Beleza, ó. Agora, outra coisa. Opa, que que é isso, cara? Um cara privado entrou na minha conta? Oxi. Ô, cara, tá privado o código. Como que o cara entrou aqui, mano? Mano. Que isso, meu Deus do céu. Tá privado, não falei o código pra ninguém? Como que pode alguma coisa, ó? Vou dar mais outra. Eu quero ser um fone da partida, mano. Como que é isso, galera? É, olha isso. Nunca vi isso a primeira vez, galera. É brincadeira uma coisa dessa, né, mano? Não passei o código pra ninguém. Tá privado aqui, ó. Como que o cara entrou aqui, mano? É. Vamos lá, então, ó. Ó, mais uma dica importante pra vocês. Como você configurar o seu mundo, a velocidade, o tempo de tudo. Você vem aqui, ó. Aperta aqui, ó. Customizar. Aperta em jogo. Vamos lá. Ó. Pra você deixar o seu mundo top aqui, ó. Vamos lá. Ó. Ó. Reativação de reunião. Deixa 15. É, fase de discussão. Aqui você põe zero. Põe zero. Fase de voto. Ó. Aqui você deixa aqui, ó. 15 segundos. Só isso aqui já é o suficiente, tá bom? Velocidade do, 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 do seu amor. Você põe 2,5. A visão dele. Você pode colocar também 1,5, tá bom? Aqui, outra aqui, ó. Recarga de morte. Aqui você põe 15, é, 15 segundos só. É 10 segundos só. É o suficiente também, tá bom? E área de matança você põe curta. Ó. Isso aqui tá, velho, está topa. Nossa, tá show de bola pra você. Tá vendo, galera? Olha aqui, olha, olha. Olha como ficou de top, galera. Olha. Olha só que top, galera. E você viu, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar aquele like, beleza, galera? E você que tá chegando agora, é novo no canal. Não se inscreveu ainda, cara. Se inscreva no canal. E venha fazer parte da família 777 gameplay, cara. Tá bom? Obrigado. Espero que tenha entendido, tá bom, galera? Ficou fácil, 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 facinho demais, tá bom, galera? Beleza? Então, não esqueça de deixar aquele like. Deixa aquele like, então. Beleza, galera? Então, fui!